Duda, dá um abraço no Lourenço, dá um abraço nele Filho, você tá brincando com a Duda Ela quer beijar ele, meu Deus Você vai empurrar ele? Ai meu Deus Você vai empurrar ele, filha? Filha, você vai empurrar ele? Devagar Manobra, manobra Manobra Calma Ela tá rindo Dá um abraço no Lourenço, um abraço Um abraço no Lourenço, tá? Um abraço nele, dá um abraço, vai Ai, que lindo Um beijo, um beijo no Lourenço, dá um beijo Um beijo no Lourenço, dá um beijo Um beijo no Lourenço, calma Ela tá aí